Olá, com um novo decreto lançado pela Prefeitura essa semana, alguns serviços terão alterações em seu funcionamento. O Parque Zoolotânico Arruda Câmara, a conhecida bica, foi um dos que sofreu alteração no horário de visita. Nesses dois próximos fins de semana, do dia 5 e 6, 12 e 13 de junho, a bica ficará fechada. Porém, durante a semana, de segunda a sexta-feira, segue aberto ao público com um número restrito de pessoas, apenas 500 por turno. O horário também segue igual, das 8 da manhã ao meio-dia e de 1 da tarde até as 5 horas, com o fechamento da bilheteria 1 hora antes do término de cada turno. E lembrando que é obrigatório o uso de máscara em todo o ambiente. Para mais detalhes, você pode ligar também para o telefone 3218 9710. Sueli Gonçalves, para o Plantão da Câmara.